Oi gente, bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês que está aqui assistindo o meu vídeo Olha só que eu peguei ontem de comissão, né? Uma comissão que a gente tem por semana Gente, para minha vergonha, eu não conheço se é falso, se é verdadeira Eu vim mostrar para vocês o que vocês acham dessa nota de 100 reais, se ela é falsa ou ela é verdadeira Comenta aí embaixo se ela é falsa ou verdadeira, se vocês conhecem, tá gente? Deixa eu vir aqui, e vocês pensam que eu vou gastar é? Não, 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 eu vou colocar no meu cofre Porque a economia é fundamental E aí gente, o que vocês acham dessa nota? Se é falsa ou é verdadeira? Hum, para mim é verdadeira, viu? Então já vou guardar ela, economizar Um bom domingo gente, fiquem com Deus, tchau Deixa eu virar aqui de novo Tchau, tchau